Muitas pessoas que tentam negar a existência de Deus, agnósticos, ateus e tantos outros que procuram desfazer com palavras sem fundamento do Criador de tudo e de todos. Mas enquanto isso, a Bíblia não se preocupa em provar se Deus existe. Ela já inicia afirmando No princípio que é o Deus, o céu e a terra. Deus não se preocupa em provar nada, absolutamente nada, homem mortal e limitado. Assim como ele falou, pois é ele, ele fala neste dia, eu sou o que sou. O que tem poder sobre o vento e o mar. O que vai dar a vitória, vai dar o sol e a lua. É o mesmo que não força a função. É o que vai nascer, irmã de filha. É o que faz do nada tudo e do tudo nada. Só ele pode bater no peito do que que faz. Que faz. Que exalta. Que abata. Que odeia. Que tem. Que que é. Olha ele. Que unha. Ele liberta. Impede. Decreta. Contenta. Trabalha. E soluciona o que não tem jeito. Eu sou o que sou. E os cegos têm sido perseguidos. Outros humilhados. E muitos caluniados. E até agredidos fisicamente. Assim como José foi vendido, tem seu nome sentido. Já não suportam mais e faltam forças para caminhar. Mas o nosso Deus é simplesmente o Elzão de Israel. Que mereça pelo seu povo, faz o impossível possível. Eu sou. Que abraço exaltado e exalta o milhado. Eu sou. Que mostra ao homem que ele é a criatura e Deus o criou. Eu sou. Que imagem vai viver. Eu sou. Que pode não é morar. Eu sou. Que protege, salva, dirige, consola, partida, redoa, redoa, redoa e vacaçóis. Eu sou. Que é o meu Deus. Que é o meu Deus. Eu sou. Pela festa, seus correntos caindo no jogo. O jogo que é sangue, será a resposta vinda de Deus. A vingança vai ser seu Senhor. Repousa. Descanse a minha vida. Eu vou comprar a sua vida. E se o faraó quiser saber quem te enviou, diga que eu sou o que enviou. Se eles pudessem assistir, mostra para ela quem é o Deus. Se os perturbadores tentarem de destruir, fala para eles que a Bíblia diz que mil canais do lado, dez mil apadirem da balança. Eu sou o que enviou. Eu sou o que enviou. Eu sou o que enviou. E além de mim não há outro. Diz o Senhor. Todos os momentos. Eu sou o que enviou. Elui. Em todos os momentos. Em todos os anos atribulados. Mas não anunciados. Reflexos. Mas não desanimados. animados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, escuta, só ele tem autoridade pra falar, eu sou o novo pandeiro, eu sou o real dos campeões, a raiz de nobre, eu sou o delegado general, eu sou o povo e a formada, eu sou o rei da eu sou o que faz, o que faz e o que é, o que tem, o que dá, o que é todo, o que revela, o impandível, o imputável, é vivo a fazer quem é só o que faz, quem é só o que faz, o que é que tem, quem, escuta, quem tem outra velha, quem é só uma coisa nessa terra, é não, Fique em paz de tudo, é treino O grande eu sou, é o que zera por essa igreja, e é de ter nome O meu Deus, que eu fico no Senhor, ele quer dar os caminhos a ele, deixe-me para cima, ele fará Não se morriu, olha e sabe em sua alegria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza Mas quem se gloriar, glorie em sinistro, em compreender e me conhecer-me, pois eu sou o Senhor E anjo com lealdade, com justiça e corretidão sobre a terra, pois eu deixo os que me agradam Eu sou o que sou, eu sou o Elohim, o Deus criador, eu sou o Errolá, o Deus que é bem Eu sou o Jeová direito, o Deus que promete, eu sou o Jeová chamar O Deus que merece, eu sou o Jeová chamar O Deus do Itália, eu sou o Gerdão de Israel, o Deus que é bem Eu sou o Jeová sabão, o Deus do deserto, eu sou o Roy, o Deus que tudo bem E não tem porque ter medo, de longe da dificuldade da vida, você não está sozinho O Eu Sou dos Hebreus, veste por você Eu Sou amigo, fiel, advogado, juiz, soberano, poderoso, louco, louco, juro, confiante, O alemão, o alemão, o alemão, o amoroso, mas também serviram O rito nada faz tudo, e tudo deixa como nada Eu sou o Deus do Deus, eu sou o que sou, eu sou o que sou Eu sou nesse eu, não sou eu. Eu sou nesse eu, não sou eu. Eu sou nesse eu, não sou eu. Eu feliz desse seu sonho.